E aí Léo, é o que eu mais gosto ó, bora, pode cortar? Pode, né? É Léo, ó que coisa linda ó, dá pra você usar pra fazer musculação ó, ó, era uma vez uma vez. E aí seus vados, beleza? E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Rorte, rapaziada. Eu não sei se pra mim é um dia feliz ou se é um dia triste, mano. E aí Renato, pra você é um dia feliz ou um dia triste? Depende. Por quê? Eu não vi o carro ainda. Eu também não, mano. Mano, provavelmente você já deve ter visto, porque o Brunão ele veio primeiro, gravou os vídeos com o meu pai, vindo pra cá. Meus amigos, eu não quero nem ver. Eu não quero ver, você já viu uns pedacinhos dele cortando, mas eu e o Renato não viu. O nosso 350Z tá depenado, é isso, Bruno? O novo apelido do seu Z vai ser esquelético. Por quê? Vou levantar o esqueleto dele. Não, mano, não faz isso. Gente, eu e o Renato depenou o 350Z pra fazer drift melhor. Pra aliviar um pouco o carro, o nosso carro era original, era um carro pesado. Por que você falou que o meu carro se chama pirulito? Porque você chupa dentro dele? Aí pegou, tu é, mano. Tu é, velho. Ué, é o seguinte, a gente tá prestes a chegar lá na oficina do Eric e lá eu vou ver o meu carro do jeito que ele tá. Eu sei que lá no fundo isso vai ser um avanço, né, Rê, no nosso drift. Mano, lá no fundo não é um avanço? Bem lá no finalzinho, não vai ser um avanço, Rê? Não sei. Ô, louco, se o carro ficar leve vai ser um avanço no drift. Pra você ter uma noção, eu posso falar quantos quilos saiu do seu carro? Quantos? Cem quilos. Cem quilos? Cem quilos mais leve, Rê? É, só ter emagrecido, mano. É, só ter emagrecido, emagrecer cem quilos, eu sumo. Mano, eu vou falar uma coisa pra você, gente, eu tô com medo de ver meu carro. Não parece muita coisa, né, mano? Hã? Não parece muita coisa com um carro, né, mas deve ser. Ah, deve ser. Ó, imagina você pegar esse carro do Renato, que é interna de couro, de caramelo, esses estofados, tudo bonitinho, ar-condicionado, som, e tirar tudo de um carro. É o que aconteceu. Gente, sem mais enrolação, tão partindo lá pra oficina, eu tô com muito, muito ansioso, muita vontade de ver meu carro. E lembrando, depois disso tem muito drift, aí, quero ver. Nossa, se chover então... Nossa, se chover não nem vai gastar. Mano, tomara que faça um dia de show, mas tomara que chova todos os dias. Mano, chegando lá, eu quero ver a minha reação, a ver meu 350Z e ver nada. Rapaziada, chegamos lá na oficina, o Renato já foi ver os carros, pra ele ter a reação dele. Agora eu vou ver o carro, porque é minha vez. Porque se a gente entrasse junto, nós dois ia ficar, nossa, nossa, nossa. Ia misturar a reação, né, mano? Ninguém ia ver nada. Aí ele foi primeiro e agora eu, mano. Eric, o que você fez com o meu carro, Eric? Mano do céu, quero ver. Segura aqui, Coronado. Mano, Eric... Léo, desculpa, Léo, que eu te trouxe nessa roubada com esse cara aí, ó. Eric, capeta. Ficou bom? Não, viado. Posso falar? Ele viu o seu carro e falou assim, carro zero. Isso é mais gosto de cortar aí. Meu carro era zero? É. Ele falou que o seu carro é mais novo que o meu. Era, eu sei que era. Era, falou certo. Sério, né? Ela tá igual ou pior. Calma, Léo. Daqui dá pra você dar uma vistada, gente. Calma, Léo. Olha lá, viado. Não tem aparte de trás, mano. Abre aí, Eric. Abre aí, ó. Não, pera aí, mano. É o que eu disse. Esse é o seu carro, meu. Vai? Vai. Porra, Eric do céu, mano. Vocês falaram pra cortar, eu cortei. Num tanto. Não era tanto. Não, eu diminuí ainda o forte. Ele chegou depois ainda. O quê? Não. Não, aqui ele falou que vai abrir um outro aqui. Aqui é tudo aberto depois, velho. Não, não, não. Não falou. Agora que você fez o pior. Eric do céu, velho. Mano. Mas tem legal aí. Mano. Eu não acredito, mano. Olha aqui, ó. Olha aí, cara. Putz, velho, mano. Olha aqui onde estava toda a parte do som, ó. Você tinha que ver o meu som. Vendi tudo, mano. Não tem luz no meu carro mais? Não. Ó, eu fui bonzinho. Eu deixei o console central, só pra vocês não se arrependerem muito. Ideal, isso aí nós tinha que arrancar ele. Você deixou isso aqui no meio. Deixei o painel. E o painel. Não, pelo menos você não estragou tudo. A porta você deixou. Na hora de fazer a rouquade aqui e a gaiola, nós temos que tirar a porta também. Nós temos. Nós temos que tirar nada. Nós não temos nada que tirar daqui. Tá tudo top. Eu e o Renato enrolou a vida. A vida. Olha um monte de play nisso. Mas eu falei pro Léo, não ia fazer se ele não fizesse também. Sabe o que a gente falou? Tá de novo. Tá de novo se bagulho. Deu um bom uma hora. Se eu for diferente ele também. É, Neto. Se eu se bagulho... Fala pro meu pedreiro quando fez isso. Ô, Manoel. Por favor, né, Manoel. Ô, Manoel. Fiz pra nós aqui pra não cair. Pode vir a partir. Ó, sabe o que eu e o Renato... A gente fez uma reunião. A gente parou e eu falei, Rê, eu não quero cortar meu carro. O Renato falou também, não quero. Aí ele falou assim, mas a gente já deixou de ir pro campeonato. Por causa que a gente não cortou o carro e não fez a gaiola. Certo? Aí eu falei, Mano, você vai chegar no que vem, a gente não vai ter feito nada. A gente não vai fazer, a gente não vai cortar. E na hora que acontecer alguma coisa, tipo, eu e o Rê tá fazendo drift. Se encostar às vezes lá, dá um totó. Já pensou, eu e o Zé fazendo drift, a gente bate o Lô, a gente bate pra ele e a Dó. Aí a gente vai querer cortar. E aí já vai ser tarde. Aí já vai ser tarde, porque vai ser ano que vem. Ou seja, a gente... Não, mas o outro bagunete também falou assim... Bate pra mim. Ah, tá. Era pra mim. Desculpa. O outro bagunete falou, eu e o Léo, eu tenho dois carros pra andar, três carros pra andar no dia de dia e o Léo também. Isso. E o Zê tá lá no sol, não é cheio, mano. Aí eu falei pro Renato, mano, você tem os seus carros de rolê. Pega o Zê, já é pro drift, não é? Perde o Dó e pô. E tipo assim... Tá dando... Mostra aí pelo menos. Uma coisa que eu quero fazer, realmente, eu quero fazer. Eu vou gravar até um vídeo disso. Eu quero arrancar esse aeropólio velho daqui. Você arrancar esse aqui daqui, dá 75 mil quilos. Eu quero cortar no meio, porque isso aqui nunca tem tudo de carbono. Na minha vida isso aqui é um pedaço de madeira, parece uma... É, eu acho que tem alguma coisa no meio aí. Mano, eu acho... Ó, juro? É pesado. É pesado. É muito peso. É muito peso, velho. Isso aqui eu quero cortar, eu quero colocar o aeropólio daquele jeito. Ou aquele que sai daqui de baixo, né? É. Falei? Então, o de baixo dá pra fazer, porque assim, a hora que a gente entrar na parte da roll cage, na parte da gaiola, a gente vai cortar a traseira ali. Mais. Mais. Aí a gente vai fazer o best bar. O best bar nada mais é do que a proteção do power shot por dentro, de tubo. E aí... Aquele redondinho. Isso, redondinho. Aí dá pra fazer o aeropólio dele saindo pra fora do jeito que você escute. Ah, moleque, fica nervoso. Rapaziada, pra quem não tá entendendo, ó, olha a foto aí. Mano, vocês viram, velho? O bagulho é enorme. Porque você vai lá de baixo, vai pra cima, tem um bagulho de zá, vai assim. E quando a gente vai colocar no body kit? Ah, Léo, o meu eu não fiz. O que? O meu não aliviei isso. O que? É que... Não, 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 Donato, não tá cortado. Ah, cortou? Pô, se você falasse que não cortou Renato, você, se eu tivesse cortado sozinho. Já pensou, cara. Se eu tivesse cortado sozinho, eu ia ter um infarto, mano. Eu devia ter feito isso, viado. Você tá louco, mano. Eu devia ter feito depois do seu. Eu fiquei querendo ver o seu, puta... Mano, eu fiquei na minha cabeça. Será que Renato cortou? Só esses bancos tá feio, né, mano? Por que você não trocou o banco? Porque eu trouxe o banco só agora. Ah, tá. Meu pai não trouxe. Entendi. Meu pai trouxe as varinhas de pescar, não trouxe o banco. É isso. O Elton, o Elton e o meu pai, eles vêm pra cá pra trazer os carros. Eu não vi eles. Tão pescando? Tão pescando, velho. Eu ajeitei o pesqueiro pra eles indo lá ontem e hoje, disse pra amanhã. Ele tá de fera. Caramba, mano. Deixa eu dar uma namorada no meu carro, mano. Esse negócio aí, né? Eu fui duas vezes pra lá, tropecei as duas, indo e voltando. Velho do céu, rapaziada, se liga no meu 350Z. Eric do céu, mano. Olha isso, mano. Eu vou entrar aqui dentro. Você tirou o assoalho, mano. Tudo. Olha isso aqui, velho. Ó, outro detalhe que eu não falei depois. Como vocês vão usar ele agora, mas na hora que for fazer a gaiola, vocês vão definir uma cor que vocês queiram pintar interna. Daí vai remover tudo essa parte de cola. carpete velho que tá colado no assoalho. Sim. Daí vai ficar tudo pintado, liso. Ah, numa cor que eu quero. Tipo, se eu quiser pintar de rosa. Se você quiser pintar de rosa, pode pintar o interno de rosa. Nossa, eu vou querer, hein? Vai ficar nervoso. Dá pra fazer a cor do carro por dentro uma cor. E a gaiola de outra cor. De outra cor. É. Eu vou querer um rosinho rosão. Dá pra fazer um rosinho rosão. É, mano. Ô, sem mancada. Que... Ficou horrível, mas ficou bom. Eu sei que vai ficar bom pra mim dirigir. Sim. Ô, eu não vejo a hora de testar o carro, mano. Vamos pra pista hoje, mano. Vamos pra pista? Vamos. Vamos. Agora pode levar o carro? Vamos embora. Então partiu, mano. Nossa, a gente vai pra pista agora, rapaziada. Vamos testar o carro. Vamos ver se melhorou, se não melhorou. Olha isso aqui, mano. Mano, olha o carro, velho. Tá ligando esse carro, hein? Tipo... Hã? Meu carro? Meu carro. Tá ligando, não? Ah, olha aqui, mano. Você tá maluco, velho. Olha isso aqui, velho. Que louco, mano. Mano, meu carro... Meu carro é zero, mano. Meu Deus, velho. Olha o que você... Esse carro aqui... Esse carro, mano... Meu xodó, velho. Meu Deus. O coração tá batendo mais fraco. A pressão já tá caindo. Mas assim, ó. Deixa eu deixar uma explicação de... Sobre o que a gente vai fazer. Hã? O que a gente tirou não é muito pra peso, na verdade. Ele tirou... Tiraram 90 quilos do seu carro, né? Ele pesou aqui. Sério? 90 quilos. Desde o step, todos os plásticos, tudo que cortou de ferro. Aham. 90 quilos, teoricamente, é o que vai entrar de barras depois de roll cage. Aham. Vai entrar uns 60 quilos de barra aqui, eu acho. Não preciso calcular. Mas a ideia é assim, ó. Se não desmontar essa interna, não consegue fazer a roll cage, entendeu? Entendi. Então tem que tirar tudo pra fazer a roll cage. Então... Não é só uma liga de peso. É, Renanã, tá ferrado, bate. Parece que a gente tirou o peso e vai colocar de novo. É, tira e coloca. Porque assim, imagina só, não tira nada e ainda põe ferro. Mas, mano, mas... Parece que eu fui tapeado. Você não dá. Mas parece que você tá mais leve, não fica? Não, muda. A ideia de carro de drift é equilibrar ele. Ele tem que ser quadrado, 50% e 50% do peso. Esse é o ideal. Mas é difícil a gente chegar nesse peso, entendeu? Tem muito peso na frente. Mas assim, só de aliviar aqui, depois a gente vai fazer a parte da roll cage bem distribuída, já dá uma diferença muito boa. Já dá uma diferença muito boa. Ah, olha só. Tô, mano, na moral, eu tô real, véi. Tô, vem cá, eu tô, 3, 2, 1. Eu não falo nada disso aqui. Ô, eu tô abismado, mano. Eu tô abismado, rapaziada. Sem mancada. Rapaziada, eu sei que vocês já viram um pouquinho das take cortando, mas agora, mano, com um mega videoclipe, segura o dia que meu carro chegou aqui e cortou tudo, mano. Olha do jeito que foi fazendo pra estar nesse estado aqui agora. Chegamos aqui na oficina e agora também o carro do Leozão. Eric, o que você vai aprontar aí hoje, mano? Ah, praticamente, vamos cortar tudo, Leozão. Bom, vamos começar a fazer o quê aqui? Vamos arrancar os bancos. A partir do momento que a gente tirar os bancos, a gente vai começar a tirar tudo que é de plástico. Acabamento de plástico. Lateral de porta, os acabamentos aqui. Aqui atrás tem a parte de som. A gente vai arrancar toda essa parte de som. Forro de teto. Tudo coisa que tem risco de incêndio. Então, pra pista, se for ficar, não pode estar isso aí. Então, a gente só não vai mexer com o painel. O painel vai ficar no lugar. Porque aí tem todos os componentes da injeção no carro original. Então, a gente não vai mexer com isso. Mas daqui pra trás, rapaziada, vamos arrancar tudo. Bora! Tchau! E parafuso aqui vai sair 30 toneladas do Leo também. Você está bom. Essa é a parada de parafuso agora. Quase não tem parafuso. É o que eu mais gosto. Bora! Pode cortar? Pode, né? Uma ferida já saiu aqui. Mais uma. É, Leo. Olha que coisa linda. Dá para você usar para fazer musculação. Era uma vez uma peça. É, Leo. Já está no final aqui, né? Agora aqui, vamos explicar um pouquinho. Então, igual foi feito no carro do Renato. A gente está passando... A gente chama isso aqui de KPO. Ele é uma vedação, né? Como a gente desponteou tudo a lata lá. Dá para vocês ver aí na vários furos na lata. Como vai demorar para pintar uma semana, pelo menos mais, para fazer a pintura, para fazer a hoquei. Isso aí é uma proteção para não entrar água nos furos e também não enferrujar. Então, ele está passando o KPO ali. Quando for fazer a pintura, faz um acabamento bem melhor. No caso, o Thiago que vai fazer lá da garagem furidor, que é esse cara gordo, né? Gordão. E aí a gente vai ver com o velho, com o Renato, com a cor que ele vai ter isso na terra, com o queijo. Mas o primeiro passo que faz isso daí só vai ter medo de ver o raio, a água, a fripa, né? A fripa, 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 a fripa. E aí, ó, se você gostou ou não, não sei, velho, já é, a fripa atrás. Bom, vamos pegar o link que tem aqui, ó, a balança aqui, vamos ver que ela é aberta aí. Voltamos lá para os lugares, o console central, tá no lugar, tem que ir para a porta ali, porque você não vai voltar, velho. Então, a gente vai fazer aqui, agora a parte de acabamento, olha lá, o cartel, a balança, o sujo, o vento. A parte de plástico não tem mais nada, somente o painel e a parte da porta, que não vamos mexer ainda. Agora aqui atrás, dá uma olhada aí como é que ficou agora finalizado, todo sempre na caso, o berto coletivo também. Agora aqui atrás, dá uma olhada aí como é que ficou agora, finalizado. Bom, tá bom! E aí, ó! Mano, vocês viram? Mano, vocês conhecem o meu carro? Mano do céu! Vamos mais de drift, vamos ver se melhorou Porque velho, já tá feito, veio a polícia Eu quero muito tolerar no drift, tá ligado? Tirou bastante peso, a gente tá pretendendo fazer as gaiolas e tudo E o carro vai dar as competição, mano Perdei uma DOC 350Z Você quer fazer uma coisa melhor, uma calca maior Vai! 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 Eu não sei como que é a documentação lá do lado de Londrina Tem o estado de São Paulo, existe a INER E se vocês quiserem a gente pode deixar o carro legalizado Existe como legalizar o meu carro E alteração visual, tá? Toque, toque, toque Mano, eu tô pegando a boca, mas eu não sei como que é O meu carro 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 Deixa o carofólio Dá, dá a rua Coloca as placas certinho Deixa legalizado Vamos nessa? Dá morena É, eu também gosto disso aí Vixe Maria, pegar... Vixe Maria Devolou, quero ver na vista agora Vocês vão ver a diferença não Eu vou colocar no fio de mão Vamos nessa? Vamos agora Sim, hoje Agora Parte barbáris 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 Mano, parte de barbáris Vamos fazer drift, mano Vixe, ele ficou forte Eu quero ver se mudou Vamos ver Você vai ficar um pouco mais forte É? É isso que eu fico Vai ficar um pouco mais forte Valeu, mano Mano, vamos partir pra barbáris então Tá na, tudo Bele, vamos testar tudo em espetágio Rapaziada O que foi que saiu do carro? Mano Saiu do lado, hein? E cadê o Harry? E outras coisas? O que foi que saiu do carro? 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 Vai levar Ah, fechou Mano, você voltou muito, parceiro Eu não sei se não tem altantes Coisa que saiu do carro Não, demorou Mano, tem bastante coisa, velho Precisa ver o quê? Deu Vamos partir? Bora, bora Vamos partir Vocês vão rodar aqui, mano Como more assim? Ele errou pra garante tudo Eu era fim de porf... Vai na muda, rapopou em tudo É, o que ele passou, tá dando certo Caralhada, mano Tá dando certo Egrundado Brum Não tô consciente Desse Tu é magro? Pode chegar no nariz Mano, calma Cadê ele pôr sem cuidado Que encorce Eu não vou fazer drift lá na rua, nem por brincadeira, porque a gente tá indo numa pizza... Uma pizza? Uma pizza? A gente tá indo numa pizza de drift, tá ligado? Vamos fazer uma pizza de tudo que quiser. Agora você fica fazendo drift aqui na rua, aí é chato, porque eu quero ver a reação direto na vida, tá ligado? Mano, eu tô jogando um pedaço de drift na rua. Olha que louco, mano. Eu tô sem palavras, sem nada mesmo. Uma rua, árvores, mais... Vai, vai, vai. Já tava um aí, já tá piorando. Vamos embora, mano. Aí, eu tô jogando agora. O que? O que? O que? O que? O que? Não tem banco de trás, velho. É verdade. Mano, abre o porta-mala pra você ver aí. Pô, eu falei pro Eric que eu vou cortar esse... Ah, é aerofólio? Não, eu cortei do cabo de vassoura ali atrás. É o melhor, né? Meu, olha o peso desse bagulho aqui. Não, isso aqui eu vou arrancar fora. Isso aqui é muito pesado, velho. Eu acho que não é... Você acha? Ô, Valião, você não sabe? Eu tenho um aerofólio que dentro é madeira. E por fora é fibra de carbono. Eu juro, isso aqui é pesado pra cacete, velho. A musica me mantém. Oh, não, 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 não. Você tem um aerofólio que dentro é madeira. A musica me mantém. Ah, não, 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 não. Tá, já vem, já vem. Mano, mais um tempo. Já eu tô se morrendo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô se morrendo. Recebeu o carro, mano. Pô, saiu quase 100 quilos. Vou expulsar mais um tempo. Aham. A única coisa que eu tô... Não é isso, mano. Não é isso? Não é isso? Eu tô pra trás. Eu gostei isso. Eu não tinha pra trás, né? Não tinha pra trás. Não, não tinha. Pô, mas o ponto é isso? Pelo menos ele deixou o corte, deixou o ar de cima e deixou o painel. É tira tudo, eu coloquei na hora que for colocar na hora, mas tudo bem. Eu vou ficar, meu amor, eu vou ficar fechado. Eu vou ficar fechado, eu vou ficar fechado, eu vou ficar fechado, eu vou ficar fechado. Na moral, eu tô muito, fica de frente demais. Agora eu quero testar. Eu nunca andei aqui, eu nunca vim aqui na pista, é a primeira vez, tá ligado? Tá chovendo, eu tô com vontade de fazer tripte, mas não conheço a pista. Então, mano, vai devagar, come, é louquinho. Ah, que é difícil. Não, ó, eu não tenho que te andar, tá chovendo. Eu nunca cheguei a treinar. A verdade é ideia, você vai mudar. A música me acelera. A música me acelera. A música me acelera. Ah, bate pra lá, e tem um peito. O que é isso? Cara, que é bem melhor, o carro tava sem carro, vai de novo. A música me acelera. Não, quer ver, eu vou ver. Mano, meu, tô feliz. Bom, rapaziada, é que dá um ano. Esse aqui é o meu 1380zinho. Vou preparar todas as coisas pra fazer. Sabeu? Uma grande vez. Eu não conheço a pista. Primeira vez que eu tô fazendo aqui na pista. Velho, ela é gigante. Ela tem lá pra baixo muita pista. É como se fosse uma pista de drift real, mano. Porque as curvas emenda uma na outra, tá ligado? Só que é uma pista muito difícil. Tiago, você aqui tá fazendo drift de quadriciclo. É difícil? É, mano, mas é boa. Melhor pista pra andar na tua vida. É, mas eu tenho que aprender nela primeiro, né? Ah, se você for duas vezes, você já aprende. Tomara, Tiago. Vai, mano. Amém, mano. Ih, meu amigo. Carave. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Meu Zé todo depenado. Agora eu vou treinar, mano. O drift aqui. Mano, tá chovendo, tá escorregando. Eu tô com medo de bater naqueles pneus ali. Mano, tô com medo. Tô com medo, mas eu vim pra isso. Eu vim pra treinar. Então, mano, partiu treinar. Até o próximo vídeo, rapaziada. Assiste todos os vídeos aqui de barbáreos. Porque, velho, só tá vindo vídeo pancada. Demorou? Até isso. Valeu. Falou. Tchau, tchau.